Aquelas visitas que os presídios têm visitantes. Mas tenho a sofrer o quê? Os presídios cheios novos. Não dá bivão, não dá bivão. O Pedro está aí. O Pedro está aí. Oh, Pedro, Pedro. Sim, mas... Não queres cortar a barba? Fiquei sem água. O quê? Não tenho água na caixa. Estou resistendo. Eu com esta barba ainda pareço mais mendigo dentro da caixa. Qual a outra já dá? Oh, está com a roupa. Oh, está com a roupa. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com saudades. Estou fazendo carinho, recebendo carinho. Recebi carinho. Todos os dias. 24 horas do dia, fica grudada. Grudia. Pode crer na grudia. Estamos sempre na grudia. e já! E aí! E aí! Não vai morrer sufocada aí, calada. Está sem ar de capô. Eu falei que é um calado. Eu falei assim, ele falou que queria que colocasse a toalha por causa da claridade. Daí eu falei assim, amanhã não tem nenhum buraco que vai entrar. Quem ganhou foi calado. Está morto. Calado, não morras. Vou bater o recorde. Daí é um calado, fica aí. Sabe, a caixa já vai, é só pôr fita-cola e mandar para a terra. Fica os três meses aí o calado. A tua mulher vai dizer assim. Ele até no funeral foi poupadinho, olha lá. Arranja hoje o caixão e tudo com a fotografia. Faça aqui os três meses. Os três meses. Imagine morar, quem conseguiu morar na caixa. Antes de estapou. Estapou mais um carinho. E as minhas costas. Eles estão sentados. Deu calado, tudo encolhido. Me indica. Você está rei. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem enxerga. É isso. É isso. Aça. Que sim, ovo das nasce e pôr lá. Com certeza. É bom. É bom. É bom. É bom. Como é que eu estava a chorar lá? Pelo lá. Como é que é possível? Ai. É como ela disse. Vocês estão presos e a gente veio visitar-vos. É. Vocês estão presos e nós veio visitar-vos. Não falem em cigarro com o Pedro. Não falem neste nome cigarro com o Pedro. Por quê? Porque ele pode dar vontade. Mas se nada que me enxerga, eu saio daqui a disparar. Não, não falo ali. Fofinho. Gosta. A cor? Ai, só na caixa, né? Aqui não. Ai, só dentro. Mas aqui não. Mas gosto. Posso dizer. Acho que não. Em momentos propícios. Em momentos propícios. Em momentos propícios. Não, não falo ali. Não, não falo ali. Assim, qualquer jeito. Se vir, se vir, se vir, se vir, se vir. Se vir, se vir, se vir. Se vir, se vir. Cabo e fio.